Bom dia, bom dia companhia Bom dia pessoal! Bom dia companhia no ar! Bom dia! Bom dia, Jaco! Por que toda essa animação? Ai meu Deus, tá louco, o que é isso? Bom dia! Fala mais baixo! Que que foi, Melô? Tá com sono, né? Ai eu tô, viu? É que eu fiquei jogando videogame até tarde e agora tô com sono!